O Neto falou sobre a química do tanque lá para o prefeito, ele falou uma planta que logo como possível vai poder começar com a possibilidade de se criar um projeto e dar uma definição de um perfeito imediato para pelo menos apaziguar as pessoas que estão em moradia para o povo que está morando no país. O Neto falou com o prefeito, ele falou uma unidade e o resto é um atalho. Aqui é a visão. Flanejamento. Respeitado. Deu um leque nesse vídeo. Jumice.